Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Ai, eu tô branco, gente do céu, mas não é nada de Michael Jackson, não. É o protetor solar que eu passei, que ficou esbranquiçado, ó. Tô indo lá agora tomar a terceira dose da vergonha na cara. Não, mentira, já também podia ser, né? Eu tenho que tomar a terceira dose, lavar essa louça. Olha que situação que tá. Peguei minha carteirinha aqui e disse que tem que tomar a terceira dose, né? A mãe já tá com a notícia lá, com a mãe campinha pra ter uma notícia, né? Diz que, segundo a mãe e as vizinhas dela, diz que vai ter até a quinta dose. A mãe tá sabendo quantas doses vai ter, Quando que vai ter o epicentro aqui no Brasil? Qual o estado que vai ter mais e quantas pessoas, né? A mãe é triste, gente. Então eu vou pegar minha carteirinha aqui, ó. Já tem duas vacinações, não sei se precisa levar. Tem que levar, será que tem que levar a carteirinha do SUS também? A mãe fala a carteirinha do SUS. Vou pegar o RG. E vou andando lá, gente. Se eu passar lá pra baixo primeiro pra poder fazer algumas coisas que eu tô precisando, eu levo vocês juntos. E cidade pequena é assim, fubá. Você não vai no bairro tal, no bairro tal. Porque a minha cidade é tão pequena que os bairros é o sítio. A cidade em si é só o centro. Então aqui a gente não tá nos bairros. Ou a gente tá lá pra baixo, ou a gente tá lá pra cima. É assim que fala. E eu vou passar lá pra baixo, que eu preciso resolver umas coisas. E daí a hora que eu voltar aqui em casa já tá tudo resolvido, né? Não precisa sair de casa mais. Tá um sol ardido lá fora, mas tá de pular pra cima, gente do céu. Mas antes de nós ir, então, fubá. Se inscreva aqui no canal, não é justo. Tô levando vocês pra vacinar comigo. Se não for eu, vocês definham. Não vou nem avisar pra mãe que eu vou vacinar. Porque a casa da mãe fica no caminho, né? Se eu avisar que eu tô indo vacinar, ela vai junto comigo pra ver se é verdade mesmo. Porque a mãe não acredita em mim. Eu aqui não sou de mentir. Mas a mãe não acredita. Eu falo pra ela, só eu não acredito porque é só a que mente. Ela fica brava comigo. Mas antes de ir, então se inscreva, fubá do céu. Se inscreva aqui no canal. É importantíssimo a inscrição dos seis. Fico louco de feliz. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Daí eu faço mais vlog pros seis. Eu sei que vocês gostam. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos vacinar, gente. Contra a raiva do caçorro louco. Nossa, mas tá o sol da Grécia hoje aqui. Meu Deus do céu. O pobre é do Brasil, mas o sol é da Grécia, querida. Não podia ter uma piscina em casa agora? Deus quiser, um dia eu vou ter uma piscina, gente. Vou ter piscina e também vou ter dinheiro pra pagar a conta de água, né? Que não adianta nada cavocar o buraco lá. Depois o homem vem cortar a água da gente, né? Eu já penso desse jeito, gente do céu. Eu já penso na piscina e já penso na conta de água depois. Acho que não sei, acho que não é toda vez que enche, né? Eu nunca tive piscina. Eu acho que enche uma vez na vida e vai tratando da água, né? Até juntar musgo, juntar sapo. Da hora que tiver dando doença e pinja de pano branco, tiver carcomendo a pele de quem pular, daí troca a água. Por isso que gente rica de vez em quando abre a piscina pros pobres, chama os amigos pra vir brincar na piscina. E você veja que os ricos não pula. Eles ficam só com a tacinha, assim, em volta. Porque é pra ver. Se der uma doença na pele do pobre, é a hora de trocar a água da piscina. A gente vai na piscina dos ricos achando que tá se divertindo, é amiga, é uma caridade, é nada, gente. A gente tá lá de cobaia. Se derreteu o couro, a gente vai pro posto de saúde e o rico troca a água da piscina dele. Ai, subida, senhor. Tô com dor na escadeira, que você nem imagina. Com um sol desse é bom que já faz a manutenção no preto da nuca da gente também, né? Senhor glorioso. E olha que eu não fumo. Se eu fumasse, eu tava gritando o nome de Jesus no meio dessa subida. E vamos que vamos. Olha, gente do céu, que hora que é agora? Deve ser umas duas horas da tarde. Não tem ninguém na praça da minha cidade, ó. Tudo calmo. É desse jeito aqui. Pode andar pelado no meio da praça que ninguém vê. Olha meu cabelo, que situação, gente do céu. A hora que eu tô em casa ele tá normal, tá baixinho, tá enrolado, tá tudo certinho. Eu saio na rua, ele quer se aparecer mais que eu. Você não sabe o que é cabelo na cabeça, o que é cabelo no sovaco. Olha esse barracão aqui, gente. Há muito tempo atrás. Da época eu tinha que amarrar o cachorro com a linguiça. Era uma discoteca. Pra tá chamando de discoteca, você já sabe de que época que é, né? Eu lembro que eu era criança, passava aqui com a mãe. A turma tudo dançando. Eu falava, um dia eu vou ali, mas fechou. Antigamente podia abrir uma porta com a música, já é discoteca, né? Hoje em dia que tem que ter bombeiro. Tem que ter a saída de entrada, a saída de emergência. Os negócios de extintor de incêndio. Essa rua que nós estamos passando aqui, ó. Eu brincava quando eu era criança. Brincava tanto aqui, fubá. Lá em cima do morro, lá. É onde que é nós. Que eu já fiz um vídeo lá, indo lá mostrar pro cê. Mas eu tô precisando lá mostrar de novo. Mas eu brincava tanto aqui, brincava tanto. Já levei cada surra da mãe aqui, que a mãe vinha buscar eu. Falava que eu não ia embora logo. A mãe vinha, catava eu, gente do céu. Com a espada de São Jorge, mas fazia pular pra cima. Eu sei que eu gritava o nome de santo em 17 línguas diferentes. Se a mãe parava de surrar eu. Ai, mas apanhava, apanhava, apanhava em uma cadela. O que que ela coia? A espada de São Jorge. A mãe nem perguntava pro dono se podia. Ela simplesmente coia e me surrava. Ai, já levei cada surra na minha vida. Eu não criei juízo por ser sem vergonha. Olha, já tô na rua da mãe aqui, ó. Subindo lá pra cima, lá, é a casa da mãe. Eu já falei pra vocês que eu passo na casa dela. Se eu passar ali, ela veio passando. Ela queria saber onde que eu vou. Já tô cansado só de andar. Chegar lá e vão ter que dar uma vacina pra mim. Mas um soro pra recuperar. Olha que terreno mais bonito aqui, gente do céu. Esse que vocês estão vendo. Se eu tivesse dinheiro pra comprar um terreno, seria esse que eu ia comprar. Olha que bonito. Cheio de plantas, cheio de as coisas. Se Deus me ensuar, eu vou ter dinheiro um dia ainda. Assim, fazer uma casa no meio das árvores? Criar meia dúzia de macaco? Mentira. Vai pra ver uns passarinhos. Pelo menos cantar pra mim de manhã, né? Passei ali. Mãe nem percebeu que eu passei. Nem a mãe, nem a pantera. Porque se a pantera vê, ela late, né? Já denuncia, gente. Lá volta, eu passo lá. Fala um oi pra ela. Tem que passar ali e confirmar o endereço da mulher ainda. Que deu a cesta básica que era pra entregar na casa dela. Coitados que estavam precisando. Mas só que a turma entrega lá na casa da fulana. Mas não fala número, não fala endereço. Ou mercado que se vire. Eles acham que é algum mágico que trabalha no mercado pra achar o endereço da turma. Cidade pequena é assim, né? Entrega lá na casa do fulano. É fulano, filho do cicrano. É cicrano, a esposa de Bertano. É sempre assim. Mas daí chega lá de achar o endereço mesmo. Não acha. Ai, senhor, que canseira. É um ataque do coração. Tô pra andar. É uma subidona. Olha o tanto que eu andei lá já. Tem que andar mais aqui, hein? Daqui a pouco eu já tô vacinado, querida. Já vi de camiseta cavada aqui, ó. Que é pra ir pegando só a hora que a moça foi implicar a injeção. Ela vai vacinar uma pessoa da pele morena. Uma pele bronzeada. Uma pele com sabor de coxinha. Mas vai tá bronzeada. Ó esse lado da minha cidade eu nunca mostrei pra vocês. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou entrar ali primeiro pra mostrar. Aqui, fubá, ficava um monte de pinheira quando eu era criança. Eu brincava muito aqui. E onde nós tamo andando era um pasto. Olha como que as coisas evoluiu. Ainda tem um pouco de mato aqui, né? Aqui é uma creche. Gente, eu nunca entrei nessa creche. Olha lá que bonita a frente, ó. A gente fica filmando aqui. A turma pensa que é coisa de política. A turma é louca pra pensar que é coisa de política. Ai, meu cabelo que feio, Jesus do céu. Você acredita que é a primeira vez que eu tô passando nessa rua aqui. Que não é uma rua, como que eu posso dizer, antiga. Aqui, eu acho que era um ginásio de esporte aqui. Mas era tudo pasto aqui antigamente, fubá. Antigamente era só vaca e boa que andava aqui. Agora é uma égua que tá andando. Mentira. Mas logo ali já tem pasto de novo, ó. Ali acaba a minha cidade. Aí, ó. Chegou no final. Olha lá, ó. Acabou tudo aqui. Ali pra frente tem um, como que eu posso dizer? Tem o riozinho. Qualquer hora eu vou levar vocês pra conhecer lá pra baixo. Onde que eu brincava na água. E aqui tem uma fábrica de costura, ó. Que a turma tá trabalhando ali. Tá roncando as maca. Mas vamos voltar lá que eu tenho que vacinar. Eu tenho um monte de coisa pra fazer ainda hoje. Vocês falam que vocês nunca veem gente na rua da minha cidade. Mas é que é assim, gente. Não tem, não tem gente pra ficar andando pra rua. É só eu que tô andando aqui, né? Um ou outro. A gente só sai da casa pra resolver alguma coisa. Isso quando não tem que ir na cidade vizinha pra resolver, né? Por isso que quando eu cheguei em Surocaba, eu não era atropelado por Deus. Porque eu não sou acostumado a andar em calçado. A gente aqui na minha cidade, a gente anda pra rua. Parece que a calçada é pouco pra gente. Então a gente é acostumado a andar pro meio da rua. Daí chega na cidade grande, morre atropelado. Passa a carro por cima. Chega no céu, quer reclamar ainda. Ah lá, tá chegando agora, ó. Ali acaba a cidade de novo. Outro lugar que acaba. E descendo aqui é o posto de saúde. Outro dia que eu vim aqui, gente, vocês perguntaram pra mim assim, mas Fubá não tem fila? Você não fica na fila? Gente, não tem fila aqui, pô. É pouca gente, não faz nem fila. As pessoas que vêm vacinar não precisam enfrentar. Graças a Deus, né? Aqui em cidade grande, só Deus pra ter piedade. Ó, tá chegando aqui, ó. É um lugar bonito aqui também. Tem vários lugares bonitos na minha cidade. Lugar calmo e lugar bonito. Olha lá, o posto de saúde é aqui, Fubá. Esse é azul. É só chegar, falar cheguei. Eles pegam a seringa, apontam pro lado da gente, faz assim, ó, tchum, que nem picada de abeia. Já sai lá vacinado, louco, doida, lucy crazy. Deixa eu chegar aqui agora. Agora tem que parar de filmar aqui, né? Não sei se pode filmar lá dentro. Mas eu peço lá, se puder. Olha a situação que tá meu cabelo, menino do céu. Se eu não falo pra turma aqui no hospital, eu penso que eu tô entrando no manicômio. Crê, Deus, pai. Ah, mas tá fresquinho aqui lá fora? Tá erguido demais. Meu Deus do céu. Eles estão procurando minha ficha lá, não acham minha ficha, gente do céu. Achou? Ah, eu já achei que eu tava sendo dado como morto nesse posto de saúde. Não acha a ficha da gente, né? Esse morreu, vamos pinchar no lixo, não precisa mais a ficha. Ah, imagina, eu falei pra ela, se eu ficar sabendo que eu tenho alguma coisa venérea aqui, eu não faço vídeo mais. Oi. Pode filmar, né? Imagina, se quer fazer mais teste de mim ainda, deixa isso pra depois. Se começar a tossir, branquear, amarelar o zóio, eu venho. Menina, perde o meu cabelo, não diz esse cabelo feio. Olha a situação que tá o meu, aconteceu, eu não sei o que aconteceu. Tava bonitinho em casa, a hora que eu saí, ai meu Deus, não gostei de olhar pra guia, vai fazer o que, né? Mas é necessário. Tomara que não fique dolorido, a outra vez não ficou. Ai, cheio do céu, ninguém gosta essa hora, né? Deus do livre, eu não vou nem olhar. ficar o braço, ficar alguma coisinha, pode pôr gelo. Aham. Mas não fica nada, não. Tá bom? Tá vacinado já, né? Tá vacinado. Já sou melhor com os cachorros loucos. Obrigado, viu? Vem Natal, tá ligando louco. Você também. Um abraço. Tchau pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau, obrigado, viu? Se tiver a quarta, quinta dose, eu volto. Tchau. Pronto, gente, tá vacinado já. Ai, meu Deus, doeu um pouquinho, viu? Não vou falar que não doeu, que doeu. Mas, né? Faz parte, vai fazer o quê? Vou ir embora por outra rua agora, pra vocês poderem estar vendo alguma coisa aqui. Bom, segundo a mãe, diz que até março vai estar empesteado o Brasil de gênero. Segundo a estatística da mãe, que a mãe é uma pessoa estudada, uma pessoa pós-graduada, doutorada. Ó, aqui tem uma pracinha bonita na minha cidade também, ó. No vlog que eu fiz pra vocês, tomando a segunda dose, eu filmei aqui. Então, não vou filmar bastante hoje. Mas é um lugar bonito de vir aqui, ó. Coisa pra turma fazer exercício, pular, se esticar, pegar um tétano, né? Que essas coisas... Não, mentira. Tu me ouviu falando mal, penso que eu tô falando mal, mas não tô falando mal, não. Aqui desses lados eu brincado pra quando eu era criança também. Era mato, né? A gente brincando... Não tinha de brincar, a gente brincava de pipa. Agora tem um campinho aqui, ó, que a turma tá jogando ali. Cês viram que benção, gente? Na minha cidade, dá pra andar tudo a pé. Saí da minha casa, vim aqui, tomei a vacina, já tô voltando. Não tem necessidade de pegar uma condução, cê pegar um ônibus, gastar dinheiro, né? Agora já volto lá em casa, já gravo mais um vídeo pra vocês, não perdi meu dia. Aqui também eu brincava quando eu era criança. Olha lá, tá dormindo ali, quer ver, ó? Mexia no portão, dá um pulo. Já quer saber, ó. Oi, menininha. Tava dormindo? Tava descansando, ó, se esticando. Tava descansando. Acordei, eu sei. Ai, tô até remelento. Tomei a vacina já. Fui lá tomar vacina. Não, liguei lá pra perguntar, daí podia. Tá vendo uma gripe agora? Falei pra vocês que a mãe sabe, olha lá, diz que tá vendo uma gripe. Eu falei na padaria agora pra pegar alguma coisa e me comer. Gente do céu, que fome que eu tô. Eu vivo com fome, eu acho que as minhas ombrigas proliferaram, proliferaram, tudo novo. Deram cria. Eu acabo de almoçar e eu já vou fuçar assim, ver se não tem um docinho pra comer me comer. Pro que esse cabelo veio. Ai, que situação, Jesus Cristo. Vai tá chegando aí na padaria? Comprar um pão bem gostoso de me comer. Ai, dei azar, gente do céu. Não tem pão na padaria. Essa parte é ruim de morar em cidade pequena. Os pão, não faz bastante pão assim, não tem pão, tudo da hora. Tem que ir assando. Vai demorar uma hora pra eles assar mais pão ainda. Então tem que ir em outro lugar ver se acha qual coisa me comer. Tô desmaiando na rua de fome. Pronto, já passei no mercado, já passei na padaria. Encontrei um povo que me assiste lá no mercado. Deu tudo descabelado, gente, desse jeito. Ai, que vergonha. Levaram até um susto na hora que viram eu. Mas eu vou fazer o quê? É a realidade, né? Eu juro que eu penteei o cabelo, mas na hora que eu saí de casa ventou o que eu posso fazer. Ó, já tô chegando ali em casa. Daquelas três casas, a minha casa é a do meio. Então, dia brusco hoje, ó, tá ameaçando chover, acho que é daquele lado. Se Deus quiser, vai chover, porque tá um calor que tá de pular pra cima. Ai, cheguei em casa. Por fim, peguei lá na padaria dois pãozinhos pra me comer amanhã. Peguei também um amendoim pra eu comer assistindo um filminho mais tarde. Devia ter pego um pente também pra pentear esse cabelo. Peguei uma esfirra de frango pra comer agora e me convenceram a pegar uma fatia de bolo de cenoura caseiro com chocolate por cima. Peguei de inocente, vou ter que comer. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que vocês tenham se divertido, né, visto um pouquinho da cidade junto comigo. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês, gente. Se eu dar uma fuçadinha aí pra vocês verem alguma coisa que vocês gostam, lembre de trazer mais gente pro canal, viu? Vou ficar louco de feliz se vocês fizerem isso. Vou tomar um cafezinho agora, mas obrigado por estar junto comigo aqui mesmo, viu? que lá tem dois vídeos existir, assistam dos dois. E tchau, fubá do céu. Sorria sempre, viu? Ai, tô vacinada agora, querida. Melhor que um cachorro louco. Tchau!